Bom dia! Hoje eu tenho um evento pra ir, faz muito tempo que eu não vou em evento, né gente? Agora são 7h45 da manhã, aqui que beleza. O motorista vai passar aqui por volta de 9 horas, então eu acordei um pouquinho mais cedo pra cara desinchar. Porque se tem uma coisa que eu odeio nessa minha vida, é maquiar com a cara inchada. Gente, eu não gosto, a maquiagem não fica boa, apesar que eu não vou fazer nada espetaculoso hoje, porque o evento é de dia, o evento vai ser num salão... Ah, não falei o evento de quem, né? É da Batiste, gente! Eu fiquei tão feliz que eles me convidaram, vai ser num salão Spadios, super chique. E aí vão ter alguns tratamentos de cabelo lá, vai ser muito legal. Então eu vou filmar meu dia pra vocês, achei que era um dia legal pra se filmar, porque afinal de contas eu vou ter alguma coisa interessante pra fazer, né? Então eu vou filmar pra vocês, então agora eu vou fazer meu café e aí depois eu vou me maquiar. Preciso correr, preciso deixar, eu fico aqui assim, tipo, morgando. E quando eu vejo a ação, o cara já tá aí na porta, eu não tô nem pronto. Então vou acelerar as coisas aqui e daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Já estou pronta, deixa eu ver aqui no berco que a iluminação tá melhor. Maquiagem, gente, aquela de sempre. A sombra da Vult, a MA07, bastante rímel. Sombra da Becca, eu vou ser o luar no cante interno. O batom eu vou passar, acho que o Mary Stewart da Branquela Sardenta pra ter blogs, o batom líquido. Então é bem simples, gente, ó. Calça preta, blusinha, colar, porque, meu, é de dia o evento, né? Não precisa nem ficar se arrumando muito. Agora eu vou esperar o moço chegar. O moço já chegou, estou descendo. Ó o batom que eu tô usando da Mary Stewart e o look. É isso. A gente chega aqui no evento da Batiste. É muito lindo aqui o salão. Meu look de hoje. Eu tô muito chique hoje. Eu vou fazer minha unha aqui também, tá? Como é o seu nome? Zélia. Zélia, fala um oi aqui pro meu vlog, Zélia. A Zélia vai fazer minha mão, gente, porque eu tô muito chique. E olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, gente. E mandei amor pra Mary, linda, maravilhosa. Mary tá preparada pra esse momento? Mary! Uh! Aqui é tu, a Mary. Ela faz com uma calma, Ju, que te dá certeza de que ela não vai. Fazer alguma coisa. Ela deixa fogo na tua cabeça. Agora elas estão aqui. A gente tem um sujeito. Então, Ju, você tá fechito. E essa é uma sujeitada. O Ju, ela fala uma mulher que a gente faz de super tranquilo. Você teria uma ótima voz pra ser vendedora. O que você fala num jeito, eu te dar certeza. Ah, tudo bem, eu posso comprar esse que eu chamo antigravidade. Gente, essa aqui é a Bel. Ela tá fazendo corte bordado no meu cabelo. Porque como vocês sabem, meu cabelo quebrou bastante. Da última vez que eu fiz mechas, eu falei isso num monte de vídeo. E aí ela me indicou um monte de coisa. A primeira coisa é o bordado. Cortinho bordado, que eu nunca tinha feito. Tô quase dormindo. Que é muito gostoso. Vai ficando assim o olho, mas é muito bom. E aí depois a gente vai fazer um processo no lavatório, né, Bel? Isso. Aí eu vou mostrar pra vocês. A Mari também tá fazendo cortinho bordado. A Mari também. Na verdade eu fiz uma bela e depois bordado. Porque tá no meu cabelo. Foi bom. É, pra um lado bom, né, Mari? Do jeito legal. Show. Fiz minha unha também, gente. Ai, pera, que tô embaçada. Fiz minha unha com esse esmalte lindo. Chama Praga da Preta Gil. É um laranjinha meio queimado. Amei. Agora a Bel, gente, tá passando um monte de creme de delícia no meu cabelo. Que são os multivitaminas. É isso mesmo, Bel? É isso, multivitaminas. É, multivitaminas. Ela passou a proteína. E agora ela tá passando o BB Cream. Que é cheiroso pra caramba. Aí fica assim, ó. Mara. Só Jesus e o milagre vai se ver o cabelo. Não, gente, calma. Não tá tanto assim também. Só tá meio esquisito. Mas hoje vai ser bito daqui. Ai, que linda. Essa também. Mara. Linda. Você vai deixar assim. Tá bem melado. Bem melecado. Se preocupa mais do meio pra ponta. Aqui em cima, a gente não lava o cima também. O cabo do lado é no couro cabeludo. Uhum. Então, passou bastante. Aí você faz um corte e fica o tempo que você puder. Carinha. Nessa limpeza, ela vai remover o excesso de oleosidade que fica acumulado no couro cabeludo. E resíduos que o shampoo não consegue remover. Ah, tá legal. Você vai sentir um geladinho, é normal. Que ela tem ervas e câncer. Que faz essa sensação refrescante. Eu tô sentindo uma delícia. Vai ficar com sensação de limpeza. É verdade. Ai, gostoso pra caramba. Gente, o mamão é o mamão, né? Ai, o mamão é o mamão. Opa! Ai, não tinha visto. Agora tô vendo. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Mari vai entrar em pausa. Em três, dois... Nossa, gente, é muito geladinho mesmo. Que delícia. Muito, muito bom. Gente, essa é a Vitória. Oiê! Ela tá lavando meu cabelo. Ela vai me ensinar a lavar o cabelo que nem gente hoje. Lavar direitinho. Hoje eu vou aprender a lavar, né, Vi? Isso. Aí vocês vão aprender também. De quebra, tá? Obrigada de nada. Só preencher o fudinho do pote com shampoo. Certo. Essa marquinha aqui como referência, tá? E dois vezes acima de água. Tem a metade, mais ou menos, tem a metade do pote. Mais ou menos de metade, tá? Dilui bem. Vai jogando aos poucos. Já vai escorrendo. Se você quer aproveitar bem esse shampoo, tá? E ele escorrer e dispersar. Ah, tá. Olha, gente, como faz espuma. Mesmo diluído. O cheiro é muito bom. Na hora de esfregar, você vai esfregar somente o couro cabeludo, tá? Sem esfregar as pontas. A espuma que esporte já limpa. Uhum. É muito recorte? Não, tá bom. Delícia. Essa quantidade que eu te gostei é que você dilui qualquer shampoo que você for usar, tá? Não só o nosso. Uhum. Então, pode diluir qualquer um. Pra não acumular resíduos nem no couro, nem no fio. A raiz vai ficar mais solchinha, tá? Pra ela ficar pesada. Com a exagem de produto. Então, sempre dilui o shampoo. Tem que esfregar bem o couro, tá? Com o movimento de vai e volta. Dá um circulares pra embolar o fio. Principalmente você que tem reflexo. Ah, viu, gente? Não faz assim, ó. Se você pudesse limpar o fio. Então, sempre vai e volta. Dica da vida. Esfrega esse couro. Esfrega. Pra tirar tudo. Gente, quanta deliciosa. Agora vou secar o cabelo. Gente, tá bem macia maravilhoso. Vou procurar um corte. Gente, olha a caixa que eu ganhei. Vamos abrir, minha irmão. Vamos abrir juntas. Momento de emoção. Ai, que bonito. Ai, que lindo, gente. Vamos lá. Oh, my gosh. Um kit. Da Benefit. Meu shampoo favorito. Da vida. Esse que eu conheci hoje. Incrivelmente maravilhoso. Vou usar muito. Gente, vão todos. Meu Deus do céu, gente. É muita coisa. Dá uma delícia. Muito. Gente, caneta. Caneta é vida. Ai. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu cortei minha caixa. Agora eu tô pronta pra ir pra academia. Look da academia só. Leg, tênis e uma blusinha mais larguinha. Depois eu volto pra me despedir de vocês, tá? Mas praticamente acabou meu dia, gente. Isso aí. Então já estamos a caminho da academia. Fala um oi pro meu vlog, né, tia? Oi pro meu vlog, né, tia? E faz... Desde sexta-feira a gente não vai na academia. Que vergonha, né? Gente, o cabelo ficou ótimo. Olha que bonito. Infelizmente tive que prender, né? Mas eu vou tentar não lavar... Eu não vou lavar hoje. Vou lavar só amanhã. E tá bem macio, assim, o cabelo, sabe? Gostei muito do tratamento. Se eu achar que valeu mesmo a pena, eu posso até comprar o kit deles. Porque a moça me falou, como vocês viram, que dá pra fazer em casa. Aí eu vou pesquisar quanto que é. Posso até comprar a proteína e o BB Cream pra poder fazer o tratamento em casa e manter, né? Mas eu gostei muito, gente. Muito, muito, muito. O evento foi ótimo, maravilhoso. O salão é lindo, muito chique. Lala Rouge, um monte de atriz global que frequentam lá. Me senti muito fina. Saímos da academia e eu tô quebrada. Fiz hoje braço. Tentou conseguir segurar o celular. E... Não tô exagerando, não. É verdade. E fiz prancha de abdominal. Caraca, moleque! Os 20 segundos mais eternos da sua vida! Tô põe no braço aqui, porque não tô aguentando. Eu já vou finalizar o vlog por aqui, então. Gente, vou finalizar, então, o vlog por aqui. Aquela hora tinha acabado a memória do meu celular. Tinha que esperar chegar em casa, descarregar o celular pra conseguir terminar esse vlog. Já tô acabada. Mas o dia foi muito bom, muito produtivo, muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Não esquece do meu joinha, não se esquece de se inscrever no canal. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, que vocês não perdem nenhuma novidade, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!